Com a sua fantasia, tá? Bota direitinho, porque você vai ficar por muito tempo com isso. Arruma o cabelo. Arruma o cabelo. Tá excelente já, ó. Pronto? Pronto. Ai, porque vocês estão empenhados, eu tô muito empolgado. E sabe quem vem hoje pro nosso bloco? Amado Amoroso. Amado Amoroso. Ai, meu... Ai, você compara. Gente, eu tô impressionado, porque essa vila parece uma vila de boneca. Parece um cenário do multichoke. Rick, eu quero te apresentar Amado Amoroso, o maior jurado da Cuica de Ouro. Cuica de Ouro? Cuica de Ouro? A Cuica de Ouro, desculpa, eu não sou pra apresentar. A Cuica de Ouro é um prêmio que a gente faz, assim, pros melhores blocos de carnaval de rua do Brasil, que a gente busca a brasilidade, tá? Que é pra gente simplesmente pegar essa brasilidade e dar pra pessoa que ganhar, simplesmente uma coisa fortíssima que eu vou falar agora, que é um prêmio, gente. Olha isso, coisa impressionante. Cem, olha que forte. Mil, olha que pesado. Reais. Cem? Olha aí, um clima. Oi, Cuica. Como é que você tá? Tudo bom, Amaro? Ótimo. Nem falei que você é gerente também, menina. Eu gostei dessa roupa. Obrigada. Tá malhando o dente? Dá licença. Oi? Oi, tudo bem, eu sou violeta. Normalmente, eu ia te oferecer meu corpo, mas eu não vou, não vou, não vou. Você me lembra muito a atriz da Cássia Kiss, quando eu falei que ela era no Bela Porto, dos milagres. Como é que faz pra ganhar os 100 mil, hein? É muito simples. Vocês precisam, isso é importante frisar, vocês precisam me convencer, que isso é forte, de que vocês têm um ótimo bloco de rua, o melhor do Brasil. Mas isso vai ser difícil, porque, percebendo, vocês não prepararam nada, né? Não, a gente preparou sim, a senhora tá redondamente enganada. Tudo bem. A gente preparou, tá? Só que a gente tá fazendo bonitinho, desde lá de trás da vida do seu Luperce. O enredo todo em cima da vida dele. Em cima da minha vida? Sim, tamo pegando desde a pré-história. Na verdade, o senhor desvoltou lá, lá na idade da pedra, desde antes de Cristo. A gente vai fazer antes de Cristo e descer, depois de Cristo. A gente só tá precisando definir a idade dele, que a gente vai fazer um testinho de carbono 14 com uma mecha de cabelo. Me dá que pegar só uma mecha de cabelo. Me dá. Sim, precisamos pegar. Eu? O que é isso? Precisamos pegar essa conversa. A gente ficou impressionada, porque vocês quase arrancaram simplesmente o cabelo do seu Luperce, quase ficou careca. Mas, olha, uma coisa que eu achei bem importante, essa coisa da originalidade, que vocês simplesmente vão pegar um tema biográfico, que isso é muito forte, que é muito importante no Brasil. Porque, assim, a gente, quando pega o carnaval, a gente pega um tema de enredo, que é de uma pessoa pobre, lascada, simplesmente estragada, como é o caso do seu Luperce, isso que o carnaval é realmente muito bom. Isso é importante pensar, porque nem ser... Deixa eu falar. Sim. O Dona Amaro, vai dar uma volta. Tá. Porque aí a gente vai resolver aqui, a gente tá vendo tudo. Eu falei demais, foi isso. Não. Não, eu sempre falo demais. Eu vou dar uma volta. Eu posso ir pra qualquer lugar aqui? Pode, aqui tudo. Vai pra... Aqui é... Aqui é solto. Aqui é solto. Tchau, daqui a pouco eu volto aqui. Que engraçado. O que é isso? Eu tô muito emocionada, o Rick. Para de chorar. Para de chorar, engole o choro. Em toque. Tá. Eu quero agradecer a vocês, porque esse vai ser o melhor carnaval da minha vida. Vamos Luperce, alegria. Alegria. Vai, alegria. Alegria Luperce. Violeta, violeta. Esquece a pucaí. Vamos fazer essa merda desse negócio aqui, que eu preciso ganhar esse prêmio, hein? Mas aí fazer o bloco aqui vai ser difícil. A gente precisa de uma escola de samba inteira. E daí? E daí? A gente vai fazer de qualquer jeito. Vai ficar maravilhoso. Quer dizer, tudo que tem solto péssimo não fica maravilhoso, solto péssimo? Não fica. Mas a gente vai cantando. Gente, com certeza essa planta também é de plástico. Ai, não é de plástico. Nossa, gente. Ai, não, 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 não. Não tô acreditando. Amado, amado. Hebe? Louca, Hebe. Não, esse é meu nome. Gente, do céu. Que mar... Gente, sou muito sua fã. Ai, obrigada. Eu comentei muitos anos na televisão. Eu sei, você comenta carnaval. Eu comento tudo. Inclusive, eu quero comentar que a sua roupa tá maravilhosa. Eu vou caber uma coisa impressionante. Cochura, obrigada. Você tá linda. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque assim, eu... Essa vila é uma coisa impressionante, porque o carnaval, ele tem isso, né? Ele tem essa coisa de mubuca e tal. E como eu não gosto muito de gente, eu achei aqui perfeito, porque não tem quase ninguém, né? Quase vazia. Mas agora não tem ninguém, porque eu proibi. Mentira. Eu proibi, eu não gosto. Eu não deixo. Pra mim, carnaval, é só por cair, gente. Não. Ai, desculpa discordar de você, Vita. Mas é que é uma coisa muito forte, porque o carnaval, hoje em dia, ele não é mais um carnaval na Sapucaí. Isso é um equívoco que você tá tendo na tua cabeça. O carnaval hoje é de rua, inclusive. Eu sou um dos coordenadores, né? Daquele prêmio Cuica de Ouro do Brasil. Uma coisa fortíssima, que a gente tá, inclusive, instaurando aqui na vila, que as pessoas querem participar, né? Cuica de Ouro? Riqui, 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 sou eu. Riqui, Suzy já me falou, tem bloco novo e eu quero estar dentro, hein? Maravilha. Tá tudo certo. Você pode estar dentro mediante a 500 reais. Não, Riqui, pelo amor de Deus, gastei tudo nos meus blocos, chup-chup de violeta. Não tem outro jeito de eu pagar? Paga de serviço, então. Não, eu tô precisando de uma pessoa pra fazer o carro alegórico. Olha, não é má vontade minha, é que, na verdade, o carro alegórico não cabe na minha oficina. Não, então você faz o carro alegórico dobrável, aí é um problema seu. Ih, trouxe um problema pra mim. Não, mas eu vou até o seguinte, pra fazer um dobrável, eu tenho que fazer o quê? Puxar a fiação da casa de Dilson, que é lá de trás, fazer um gato, puxar, botar um chassinho. Eu não vou poder ouvir o que você tá falando, que eu tô enrolado pra ganhar o prêmio. Deixa eu te falar uma coisa, vem cá, eu vou mostrar pra você a maquete, aí depois você se vira. O desfile vai começar da seguinte forma, primeiro vem o Abre Alas, tá, sobre o nascimento de Seulo Pérsio, tá, mostrando pra, desde lá onde ele nasceu, lá no Big Bang, lá atrás, tá, depois a gente vai vir com os dinossauros, que também vão vir atrás, né, no carro alegórico de trás, mostrando a infância de Seulo Pérsio, os amigos, as crianças, amiga dele, bom, é isso. Mas quando você fala o Jurássico, você fala que o Jurássico vem lá do Triássico, ou você fala que é uma coisa do faraó, que é uma coisa que quer ver a raiz dele mesmo? Não, não vem vergonzinha, pergunto idiota essa hora, não quer ver a resposta, eu não tá nem no roteiro, isso? Que pergunta é essa que você fez agora, querendo complicar? Leva aqui, aqui a maquete, se vira lá, vaza. Pode deixar. Riki, minha cabeça tá fervilhando, tô cheia de ideias pras fantasias da Acadêmicos do Lulu. Não pira, não pira que eu não te chamei pra dar ideia, chamei pra costurar. Ué, mas e o meu processo criativo? Que criativo, o quê, menina? O criativo sou eu, o processo é você, senta aí, costura e fica quieta. Ai, tô me sentindo muito explorada aqui. Então vai pra boate, quer ir pra boate então fazer show? Não, eu vou costurar. Ah, então costura. Porra, que isso arrumou no problema? Violeta, né? Você lembra que eu queria ver? Jonas, opa! Me diga uma coisa, tu não desenrola pra mim não, abadazinho do bloco do Lulu, só um. Puxa vida, ai, acabou. Acabou? Acabou, Jonas. Jonas, mas agora, bom, deixa eu pensar aqui. O que dá pra você fazer é participar do desfile e comprar fantasia. Ah, é? Dá ainda? Dá. Quanto é que tá a fantasia? Tá 500 reais. Que isso, Jonas? Que? Pode me pagar com um beijo na boca. E não aceita serviço em troca, não? Tipo, uma... Não, aceita. Você me paga 300 e aí você distribui essas filipetas aqui pra mim. Tá, aí eu te pago pra trabalhar? É, você me paga 300, aí o resto que você ia me pagar, os 300, um, dois, trezentos, aqui tá certinho, trezentos. Aí o resto você distribui aí. Que história é essa de acadêmicos do Lulu, hein? Que história é essa? Me bota nesse golpe. Para, tá desequilibrada. Para, baixa a bola, baixa a bolinha e baixa a bolota da cabeça que tá ridícula já. Ridícula você, de achando que todo mundo é idiota, igual o Pesce, que você vai enganar todo mundo. Você não vai. Eu quero parte desses 100 mil, acabou. Tô decidida, quero parte desses 100 mil, meu amor. Ai, coitada, dá muita pena, né? Bateu com a cabecinha no chão e tá variando agora. Ah, não tô variando, não. Coisa linda, quem deve tá variando é você. Porque você tem alvará pra fazer bloco aqui. Aí eu vou ligar pra policinha, vou dizer, a policinha está, a policinha vai dizer, aham, tô. Então vem aqui pegar o Rick, porque ele tá fazendo bloquinho e não tem alvará, coisa linda. Faz, faz sim, que aí a policia vem aqui, você é pilantra também, você vai presa junto. Aí fica todo mundo sem nada. É esse que você quer? Você prefere? Peraí, não quero ser radical. Quero ser radical. Vamos pensar numa coisa legal, eu sou legal, você é legal. Por que a gente não faz assim 50, 50? Não, tem como. Por quê? Por que tem eu, você e violeta. Faz a continha direito, delícia, hein, linda? Então pronto, me vê uma coisa melhor na cabeça. Vamos continuar assim, a gente faz, divide por três e eu sou da diretoria. Eu quero ser da diretoria. Não tem como. Por quê? Desde a hora que chegou de cena, tá dando problema. Por quê? Eu não posso fazer isso por você, porra, olha. O que eu posso fazer pra você é te dar um lugar na ala da pré-história. Não quero isso, não quero. Não quero isso, não quero mesmo. Ficar do lado de Lupeço, já fico o dia inteiro olhando pra Lupeço. Vou sambar do lado de Lupeço, com a cara olhando pra cara de Lupeço. Não vou. Alô? Tá ótimo, vou avisar que é ela. Só um minuto. Estão falando que tem lugar pra você de viúva da bateria, tá afim? Tá bom, beleza. Daqui a pouco, então, vem buscar a minha fantasia. Maravilha.